Primeiro, eu dividi a folha em 8 espaços, com 15 cm de altura e 10,5 cm na horizontal. Depois eu comecei a usar os grafismos misturados com os que já existem e da minha imaginação. Nesse primeiro eu me inspirei no vértebra de cobra. Os padrões de grafismo inspirados nesse vídeo são usados por indígenas de várias etnias das Américas. Não é necessário o uso de régua na execução dos grafismos. Os grafismos são simbólicos e carregam significados dentro de cada cultura. Outro aspecto interessante é o uso de suas cores, onde cada cor representada dentro do grafismo representa alguma coisa. Música Música